Eu acho que delegado de Segurança Pública, Polícia Federal não pode comandar a mim. Eu acho que a diretoria inteira tinha que ter sido demitida, inclusive o número um. Demite o número um, bota uma nova diretoria e reinicia um trabalho de reconstrução da área. Eu acho que foi um erro o governo Lula não ter feito a transição na área de inteligência. Quando você esconde o passado, ele não passa, ele fica incubado e volta à tona, como foi a articulação golpista a partir da Minostar, a partir da eleição do Inominável, a partir das declarações do Vilas Boas, e essa articulação que produziu essa monstruosidade política que é o governo que os militares colocaram lá como uma maneira de alçar, de alcançar o poder político. Isso tem que ser profundamente analisado, porque passar a mão, não investigar, não punir, é um erro muito grande.